O bagulho é doido, mas não é mais doido que o bagulho, entendeu? É muito bonito. O que você acha mesmo? Tua ironia. Não, eu tô ironia, eu tô ok, mas diferente. Fala galera do Megazum, olha só, estamos aqui mais uma vez no Clube Piscinão aqui na Ovenécia. Eletrofunk da 006 Eventos. O bagulho aqui está louco. Vários DJs com música eletrônica e funk, olha só, o negócio tá bom, hein? Então só vou dizer um negócio pra vocês. Se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora, agora é nóis, papai é crel. E estou aqui com Rabanada DJ, que tem um super baile, sacode do Rabanada DJ. Como é que é esse negócio de Rabanada? Dizem que no Natal a galera gosta muito de comer Rabanada. Mas não é o seu caso, não, né? Muito. Mas de comer Rabanada, não? Não, não, não é melhor, não. Como é que vai ser o baile aqui hoje de vocês? É mais pesadão? É mais tranquilão? Uma pitadinha de cada. Vão botar as mulheres pra dançar. Também vão botar algumas coisas maneiras pra mulherada mexer a bunda. Estou aqui com a Letícia, ela que é do baile do Rabanada, é isso? Eu até brinquei com ela ali, que tem muita gente que gosta de comer Rabanada, né? É bem estranho. Eu gosto, eu gosto também. Você gosta? É, ficou estranho. O seu nome é qual? Meu nome é Letícia. Que 90% dos homens que vão estar assistindo esse vídeo vão querer saber o seu Instagram. Letícia Passos. No ti tem dois itens. E seu direct deve estar lotado só de gente querendo saber o seu número de telefone, pelo menos, né? Passou pra alguém o número de telefone? Assim, de baile? Não, geralmente passa o Instagram mesmo, algo assim, porque eu acho que o WhatsApp é uma coisa mais privada. Porque eu já ia pegando o seu WhatsApp, o seu número mesmo, peraí. O bagulho é doido, mas não é mais doido do que o bagulho. Então você é a esposa do Rabanada. Como é que é? As mulheres cantam seu esposo? Não canto não, porque eu não deixo, não. Eu não deixo, não. Mas a galera te, como é que fala, mexe com você bastante, né? Ele é ciumento? Ele é, mas a gente dá um jeito. Como é que vocês se conheceram no baile funk? Pior que foi mesmo. O que ele fez pra te conquistar? Deixa óbvio, deixa óbvio. Vou nem dizer, hein? Vou nem dizer. Funky em Nova Venecia com o DJ Barroã. Hoje é um negócio de funk com eletro, uma rave com baile funk. Como é que eu posso explicar isso pro meu cara que tá assistindo ali? Eu acho que faz o público dos dois lados aumentar e a galera interagir quando ele tá muito mais. Nas festas que você já foi, você é um cara que tá acostumado a ver muita gente louca. Você consegue lembrar de alguém que ficou bem louco assim, que marcou a sua história como DJ? Mano, eu já vi gente até pelada em festas. Ah é, véi? A próxima dessa, eu quero tá... Você me chama, viu? Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Hoje é eletrofunk, você gosta mais do funk ou do eletrofunk? Eu acho que de funk, né? Eu adoro, eu me amarro. Hoje você quer enlouquecer, né? Lógico. Você é a minha que tem um sorriso bonito, um sorriso na minha agora. Aí, foca nela aqui que ela tá com o batom borrado. Você beijou na boca agora? Não interessa pra você, palhaço. Não beijei não. Mentira. Eu vi você batendo papo com a galera ali. Beijei não. Mas ela vai dançar? Pra caralho. Ela tá muito ruim. É o quê? Ela tá muito ruim. Ah, são pessoas falando errado. Tipo, não é legal ouvir disso. Ah, então ferrou. Qual que é o seu nome? Ela, hein? Aí pronto, lembro o nome dela. Dois mais dois é quatro? Quatro. É uma pessoa demais, você não acha, não? Quatro mais quatro. Oito. É o tempo pra pessoa raciocinar, pra não fazer um erro. Estou aqui com ele, Tom, da 006 Eventos. A pergunta que eu não quero calar. Cadê o Jerry? O Jerry eu abandonei, agora eu tô querendo a Gerra. É o Tom e a Cadê o Jerry, né? Tô ligado que vocês agora vão trazer um novo conceito pra Nova Veneça. Hoje é eletrofunk. Por que vocês vão trazer essa festa pra cá? Pra mudar um pouco o ritmo de Nova Veneça, porque a gente só vê aqui sertanejo universitário. É bom, é divertido, é legal. Mas tá na hora de colocar um negócio assim mais foda aí. Dá uma alegrada na galera. Eu adoro, eu me amarro. O que mais a Nova Veneça pode esperar ao longo do ano, o ano que vem também, da 006 Eventos? A gente vai lançar aí no próximo mês um rock doido, open bar. A gente já tá convidando geral pra comparecer o mês que vem. Open bar no piscinão, 006 Prime. Show rock do shortinho. Caramba, hein? Vai ser de dia ou de noite? De dia, domingo aí. Piscina liberada, pagode, funk, eletrônico, tudo junto. É, 0006 Eventos. Tamo junto, próximo evento. Toma aí. Você tá boa? Eu tô ótimo. Você tá maravilhosa. Maravilhosa. Onde você quer? Intenção de Vral. Só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral, Vral. A melhor série é a série D? Beijos, né? Não, amor. De quê? Jeep, hein? Não precisa dizer mais nada. As panteras, as panteras dá na área. As panteras detonando. Sempre, sempre. Você foi hoje? Tá embrasada. Patriloca já. Poxa, bacana, hein? Você tá bem? Tô ótima, melhor agora. Nossa senhora. Você sabe que eu sempre te quis, cara? Tô sabendo agora. Um dia eu quero namorar com você. Então, foi o seguinte, a gente se pega e faz um teste. Esse der certo, hein? Beleza, se não der... Ótimo. Próximo, próximo. Pode ser? Pode. Pera aí, vamos lá. É nove. Nove, nove. Mas a DDD é 28. 28 por quê? Porque eu sou diferentona. Ah lá, chegou a diferentona. Quando tá valendo, tá valendo. Vamos lá. A gente começou a tocar o fã aqui. Melhorou. Melhorou por quê? Porque a gente não vai beijar na boca, né? Ó, a gente não vai caçar um gatinho ainda. Vai escolher os gatinhos? Ainda não, tô escolhendo ainda. Como é que deve ser o gatinho pra você pegar aqui hoje? Tem que ser alto assim. Cara de bandido. E como é que é? Cara de bandido. E você? Ah, pra mim tem que ser moreno, branquinho, não importa. Beijando gostoso é uma pegada ótima. Daqui a pouco eu volto. Se vocês não tiverem beijado ninguém, vocês podem me beijar, eu deixo, tá? Ah, é, tá bom. O cara da fotografia. Imagina o trabalho desse cara. Ele tem que sair na festa fotografando uma por uma. E pra poder tirar foto. A galera toda hora pega pra tirar foto e não para. Vamos lá, vamos acompanhar o trabalho dele. Olha lá. É ruim quando é só homem feio, né, velho? É ruim. Muito. Tem mulher bonita também aqui. Ó aqui, ó. Ó fotógrafo. A gente quer tirar foto ali. Tira foto delas ali. Tá neurótico, não tá neurótico. Não tá neurótico, bagulho. É nóis, o negócio tá neurótico, pai. Uh, bagulho é doido, Botafé. Tá embrasado aqui todo mundo, Botafé, bagulho é doido. Caralho. O que é esse cordão aqui? O que é isso aqui? O que é que significa? Isso aqui é um beijo na boca da novinha. Um depois bate pro sexo, tá ligado? Você está aqui num baile de chapéu do Mano Walter. É isso? É porque eu gosto de botar só o chapéu. De vez de quando é bom botar o chapéu, né? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Sem o chapéu pode ser que seja perigoso. Homem sem chapéu não é homem. Você não é homem pra mim. Eu sou o quê? Você é a razão da minha felicidade. Já usou o boné, já queima na ré. Experimenta, bota, usar o chapéu. Vou usar o chapéu. Todo baile funk que tiver, vem chapéu. Entendi. Toma. Levou embora. Como é que é? É devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó. Creu. 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 Se ligou? De novo. Você, meu anjo. Tá pro creu? Eu tô no creu. Qual velocidade você mais gosta? A velocidade 5. Depois eu vou te mostrar 6. O Brasil não teve hexa, mas eu vou te mostrar o hexa. O bagulho é doido, não é mais doido que o bagulho. Entendeu? O bagulho é louco. Por quê? Porque sim. O bagulho é louco. Cadê a minha amiga? Chama a minha amiga ali, chama ela lá, minha amiga. Oi, miga. Ei, amor. Você hoje está pra negócio? Quero que sim. Tá comercial? Quero que se tô bebendo, tô bebendo. Você tá gostando? Eu tô, mano. Você tá perdendo, viado? E aí, tio? Bom? Como é que é? Agora, meu amigo, é só alegria. Ele tá aí mesmo, mano. Ronaldo. Moleque, achamos o cara, mano. Repete comigo. Ronaldo. Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Não é Flamengo, não é Corinthians, não. Então tá, brilha muito no Flamengo. É Mengão. Mengoooooo. Você tem cara que tá pegando alguém. Quem tá pegando quem? Você. Tô pegando, amor de Deus. Você é muito bonito. Mas você acha mesmo? Tá ironia, tá ironia. Não, eu tô ironia, eu tô bebendo. Diferente. Bebo também costuma ver diferente. Girl, you can be my new time. Quando você vai pegar um cara, o que você olha no cara, assim? A bunda. Não, ele não é de bunda, não. Não, né? A bunda não, né? Ah, você gosta de ver. Você gosta de ver o quê? Entendeu? Qual que é o tamanho ideal? 18 para cima. 17,5 serve, não? Não. Nem compensa. Então a gente fala que tem 19, né? Sim. O importante é o marketing. Você tá numa festa dessa aqui, você não vai ver, ó. Sei lá, a gente olha a aparência. Não, não é a aparência de você. Não, é a aparência mesmo, porque a gente é uma festa. A gente tá beba, a gente não interessa quem tá. Eu tô querendo pegar. Quem tá querendo pegar? Não sei. Olha, eu tô na pista aí, se precisar. Aproveita se tá beba, então bora. Cadê o seu ninho? Incentiva ela também. Agora sua vez. Tá, tá. Como é que amolece o seu coração? Eu sei que você gosta de coisa dura, mas o que você amolece o seu coração? É. Amolece falando quantos centímetros? 19,5. Nossa. Você tá gostando? É tamanho. Qual é o seu nome? Paulo Henrique. Paulo Henrique, você tem uma voz grossa, Paulo Henrique. O que é isso, hein, cara? E sou macho até embaixo de outro macho. Sente só a mordedura. Muito hormônio masculino, tem que tomar um feminino agora. Eu tenho uma voz grossa, mas o que é mais grosso você gosta? Você sabe, né? Mas é só pra ter certeza. O pessoal do que é uma homossexual tem um dialeto bacana, tem umas palavras que só vocês sabem e a gente não sabe. Por exemplo, NECA é o quê? NECA é piru mesmo, é piroca. Quando você vê um boy gato, como é que você chama ele? Ai, eu nem chamo, porque ó, eu falo mesmo, eu sou de uns que não dou em cima. Se quiser, bebê, vem atrás. Eu não dou em cima, sabe por quê? Se eu der em cima, vai ser feio pra mim, então... Você sempre, sempre teve gagueira? Ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando com o passar do tempo? É eles que vêm, enfim. Piroca não salta, não. Ai, safada. Não falta, não? Jamais. Quer dizer que os caras dão em cima mesmo, pesado. É porque eles querem dar um de héterozinho, mas é todo incubado. Vixe, até casado. Como é que vai ser aqui? Vai beijar na boca? Vou nada. Sabe por quê? Chegar no ouvido do maridão, eu tô lascado. Você é casado? E esse anel aqui, é de casado? E por que que é esse anel? É do pai nosso, gente. Pai nosso que está no céu. Invejosos caiam pro terra. Você, olha só, Ricardo, foca nele aqui. O culopião. Você parece com um cantor famoso chamado Ciel Rodrigues. Ih, sai foda, velho. Ô, paixão ferrada. Ciel Rodrigues. Ô, paixão ferrada. Eletrofungue aqui, cara. Como é que você está aproveitando aqui hoje? Ah, tá filé, pô. Tá bom com ele. Tá filé? Tá filé. Se for alcatra. Não, pô. Aqui é o Mbappé do PSG. Qual é o seu? Qual é o seu? Sei lá, não sei o que é esse nome, velho. Sarradeira aí, sarradeira aí. Sarradeira, como é que é sarradeira? Mas é sarrada. Fala sarradeira. Filma aqui, Ricardo, ó. Aí, ó. Ó, ó. Piscina aí, piscina aí. Piscina aí. Rapaz, vocês vieram de Guarapari, que para Nova Venecia só pode ser mulher. Com certeza, com certeza. Já tem uns contatinho aqui, já, não? Ah, já tem uns na fita, né? Vamos ver se dá certo. A pessoa se dá viagem perdida? Não, não vai ser, não. Certeza que não é. Guarapari, tem umas festinhas massa, não tem? Demais. Diz que a água lá é muito gelada. Porra nenhuma. Tem umas pedras bacanas. É. Mas que tipo de pedra você gosta? Não faz, velho. Estou aqui com ele, DJ maior, que já animou a noite aqui, cara. Esse é o Pico de Nova Venecia, né? É isso aí, não para. Ganhou até copinho personalizado, olha aqui, cara. Marca do Poder, mega zoom aqui. Todos os DJs operando na alta, copo personalizado do evento. A organização é foda, né? Estou aqui representando da melhor forma. É muita satisfação aqui para a rapaziada em Nova Venecia, tamo junto. Estou aqui com o DJ Redline aqui, da Letro Funk. Tocar no interior é bacana? Pô, é bacana, é um público diferente, eu gosto. Você acha que no interior as mulheres são mais soltas ou são mais presas? São mais presas. Diferente da galera lá de Vitória, das pessoas lá de Vitória. A galera lá de Vitória faz as loucuras mais massas, né? Exatamente. Já foi numa rave pesada? Pô, eu curto rave há dois anos, então, com certeza. Ah, é? Eu nunca fui numa rave, velho? Mano, quando você for isso, você nunca mais vai querer sair. Rave rola pregação, essas coisas? Não, é bem difícil, essa galera quer mais curtir mesmo. Então não querem, não? Não quero, não quero, não! Não quero, não! O que a galera tomou para ficar acordado a noite toda? Aí... Um ribite, né? É, um ribite. Estou aqui com ele, que não vive dentro do armário. DJ Kabid. Mas você já saiu do armário? Já, com certeza. É bicha. É bicha. Já saiu do armário, né? Primeiro eletrofã aqui em Nova Venecia, com a galera do 006 Eventos. Uma iniciativa bacana, né? Eu já toquei em Vila Pavão com eles, agora eu estou aqui pela primeira vez em Nova Venecia. Estou muito satisfeito. E aí, meu filho, está animado? Estou. Está animado? E você, meu velho? Você tem quantos anos? 16. Você está com cara de 15, 14, velho? É. Como é que você pega a menina com a carinha de bebê? Não peço, ela deixa. Você é o cara mais estiloso de Nova Venecia. O cabelo ajuda ou não a pegar a mulher? Ajuda. Você acha que ajuda? Ajuda, eu vou deixar o meu crescer. Ah, é, velho? Legal. Bem louco. Vamos ser sensais só entre nós. Não pega ninguém, não, né? Não, não. Olha só, galera. Estamos agora inaugurando a sessão de alôs. Salve para a galera que segue o Megazoon, que curte o Megazoon aqui no YouTube. Olha, vamos mandar alô aqui para o Eric e para o Félix lá de Montana, em Espírito Santo, se ligadaço aqui no Megazoon. E para a loiríssima, deliciosa, gostosíssima, Nayara Silva lá em Teixeira de Freitas, na Bahia. Olha só. E se você quer que a gente mande um salve, um alô para você, só deixar aqui seu nome na cidade, na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tamo junto e misturado. Manda para a gente que a gente vai mandar alô para você em todos os vídeos. É nóis. Tamo junto. É isso aí, galera do Megazoon. Esse foi o Super Eletrofunk da 006 Eventos, aqui em Nova Inécia, no Clube Piscinão. E se você gostou, você já sabe o que vai fazer. Dá um like aqui no vídeo, compartilha com os amigos e, é claro, se inscreve no nosso canal. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br. Tv Megazoon me segue no Instagram, lindas, maravilhosas e gostosas, arroba Samuca, com KGomes, com Z, arroba SamucaGomes. Muito obrigado pela sua audiência e é nóis. E depois de nóis, é nóis de novo. E eu fui. 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 A CIDADE NO BRASIL